A Elislene Mourinho, filha de Lisa James, surpreende a sua mãe ao acordar com o desejo de ir à escola de Pijanço. Confira o vídeo e deixe nos comentários, será que a sua mãe deixou? Onde você vai, garoto? Na escola. É sério? É minha escola! É isso aí? Você vai me falar com o Pijanço, mas estilhas. Não é isso. Você não quer fazer o Pijanço. Eu vou falar com o Pijanço. Ah, então... O Pijanço. Você está sentando comigo para me explicar muito bem o que é isso. É isso aí. Senta aqui. Vais de escola. Pijanço. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar aqui. Vais pegar a sua pasta da escola e levá-la à escola. Olhou para mim? É verdade isso? Pé? Também vai para a escola estudar. Se não quiser se pôr quando for, vai para o Pijanço. Posso ligar para a professora? Sim. E na escola do Pijanço? Sim. 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 É isso aí? É isso aí? Eu vou ir à escola. E vai. Pra você ir na aula, se eu estar até a escola. E da passagem voltam que você me voltas. Eu vou te ajudar. Tinha que ficará. Let's pray.